Um destino, muitos compromissos. Em Nova Delhi, a presidenta Dilma Rousseff dividiu a agenda entre a cúpula do BRICS e o aprofundamento das relações bilaterais com a Índia. Mas não faltou espaço para uma condecoração. Na Universidade de Delhi, Dilma recebeu o título de doutora honoris causa. No discurso, ressaltou o desafio de erradicar a pobreza que une Brasil e Índia. Países de industrialização tardia, tivemos e temos hoje desafios comuns. Levar adiante projetos nacionais de desenvolvimento capazes de lograr altas taxas de crescimento, mas, ao mesmo tempo, de eliminar a pobreza e, sobretudo, reduzir a desigualdade social em um marco de expansão e de aprofundamento da democracia. Já no âmbito da cúpula do BRICS, que reuniu as economias emergentes, Dilma teve encontros bilaterais que aproveitou para estreitar os laços do Brasil com os países do Sul. Segundo a presidenta, o BRICS constitui uma extraordinária plataforma de articulação no cenário internacional. O Brasil acha fundamental a ampliação da cooperação financeira entre os BRICS e esta cooperação voltada para a promoção do desenvolvimento sustentável. Apoiamos a criação de um grupo de trabalho para elaborar a proposta do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que atue especialmente em projetos de infraestrutura, em projetos de inovação, de desenvolvimento de ciência e tecnologia, com a agenda de pesquisa voltada para temas de interesse de nossos países. No comunicado conjunto, os países do BRICS defenderam o diálogo com o Irã e reconheceram o direito ao uso pacífico da energia nuclear, tema também abordado pela presidenta Dilma em entrevista aos jornalistas brasileiros. Agora, nós achamos que é necessário que haja, de parte a parte, uma redução do conflito e se estabeleça um diálogo para permitir que no âmbito do direito internacional e não de decisões de países, mas no âmbito da ONU e do direito internacional, se façam todas as tratativas buscando prevenir conflitos. E ao invés da retórica agressiva, se use, diante do direito internacional, o direito dos países usarem energia nuclear para fins pacíficos, assim como nós fazemos. E que haja um acordo que se coloque a Agência Internacional de Energia Atômica a procurar que as partes baixem o nível da retórica e se entendam. Na entrevista, Dilma também anunciou que lançará no retorno ao Brasil um conjunto de medidas para estimular os investimentos no setor privado. Agora, sem sombra de dúvida, gente, o esforço que nós fazemos, ele tem de ser complementado pelo investimento privado. Sem isso, você não cria uma taxa de investimento de 25%, 24%. Por isso que nós fizemos aquela reunião com os empresários. Primeiro, foi para escutar, foi para escutar bastante. Segundo, foi para sensibilizar em algumas discussões, porque nós pretendemos divulgar um conjunto de medidas logo depois que eu voltar para o Brasil. Porque essas medidas, elas têm por objetivo justamente assegurar através de questões tributárias e financeiras maior capacidade de investimento para o setor privado. Já na sexta-feira, a presidenta dedicou a agenda à visita oficial à Índia. Na cerimônia de chegada ao Memorial Mahatma Gandhi, Dilma passou as tropas em revista e depositou flores em homenagem a quem dedicou a vida à defesa da paz. No encontro bilateral, Dilma e o primeiro-ministro Mamohan Singh avaliaram a parceria estratégica entre Brasil e Índia. Na declaração à imprensa, ela defendeu a ampliação do comércio bilateral, que pode chegar a 15 bilhões de dólares até 2015. Além disso, as relações bilaterais devem ganhar novo impulso com o acordo que envolve o programa Ciências Sem Fronteiras. Eu e o primeiro-ministro Singh estamos construindo uma verdadeira parceria estratégica inspirada em ideais comuns com fortes vínculos, não só no plano da cooperação bilateral, mas também em fóruns multilaterais, por meio da coordenação de posições conjuntas. Nossas aspirações permitiram a construção de uma sólida relação de confiança, que nos fortalece no enfrentamento de novos desafios e nos confere papel de crescente relevância no cenário internacional. Apesar da crise financeira global e de seus reflexos em nossos países, temos plena consciência do dinamismo de nossas economias.